Alexandre XRE300 Agora vamos mostrar ali ao Marcelo onde fica Toca da Coruja Aqui é a Véu de Noiva 1 Tem rapel e tirolesa E lá no Toca da Coruja É feito um balneário Eu acho que é hotel também Se não estiver enganado, tem restaurantes Área de lazer também Hoje a gente veio só pro bate e volta Só passear Outra vez eu vim Os motociclistas viajantes E a gente entrou aí na Cachoeira Véu de Noiva Eu fiz a tirolesa Tem vídeo aí no canal fazendo a tirolesa Foi show de bola Vale a pena E aqui é assim Uma vez a gente vem só pra Só pra passear E outra vez a gente vem pra aproveitar o lugar Ali na Véu de Noiva custa 10 reais a entrada por pessoa É um local que tem segurança Tem estrutura Tem estrutura de Restaurante Banheiros Além da estrutura da tirolesa E do rapel Na última vez que eu fiz A tirolesa custava 40 reais É aproximadamente 500 metros De comprimento E bem alto, muito alto E aí 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 off-e-road de leve da tranquilo para a Versys, Versys 150, Versys 1000 o Road Racer veio aqui cara, o Road Racer é só um moto em 200 metros, curva acentuada à esquerda na PS 103 o Road Racer é só moto Speed, como veio aqui de Hayabusa, de Fireblade, de tudo curva acentuada à esquerda na PS 103 é lógico que a suspensão da moto sofre né continue na PS 103 por 6 quilômetros a gente tá fazendo esse bate-volta assim com o Marcelo porque ele nunca veio aqui e depois ele quer vir com a família né, ele quer vir de carro com a família eu tô mostrando os pontos que eu conheço e até alguns pontos que eu não conhecia né, peguei no GPS como por exemplo aquele restaurante lá no Alto da Serra e tô mostrando a ele, pra ele depois vir aqui com a família um programa top pra família cara você relaxar, divertir, quem tem crianças logicamente quem tem crianças você já tem que ter todo cuidado com as crianças né não pode deixar elas o tempo todo soltas e aí 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 Acho que as coisas aqui são cotovelo A represa ali Olha que lugar bacana Eu até marquei esse lugar no GPS Olha que lugar bacana E é hotel também, pousada É lá em cima, a pousada lá em cima E aqui é a área de lazer Eu tinha marcado esse lugar no GPS Agora eu nunca vim aqui não Então, bicho, lugar não falta Pra conhecer aqui Pra vir se hospedar Aí tem um Tem um lago ali Pra tomar banho Eu vi as fotos no Instagram Tem um lago Aí opções de lazer aí tem Bora lá É mais uma opção É mais uma opção O pessoal está investindo bem Aqui em turismo Que há um tempo atrás não tinha Isso aí O pessoal está criando uns Atrativos Além da própria natureza em si Estrutura de acomodações E entretenimento É bacana demais, né não, bicho? Aqui eu estou só descendo As fazendinhas bem cuidadas Paraíso, cara É lógico que quem é daqui Se acostuma com a visão Não está nem aí A gente que é da cidade A gente curte mais A vegetação está engolindo a estrada aqui Tem que ter cuidado Porque às vezes chove por aqui E escorre água pela pista E carrega areia Aí fica uma lâmina de areia Para uma moto Você já sabe Cinco metros Quase que passaram direto Está dizendo aqui Que é 110 metros na frente Mas eu acho que é aqui mesmo É pousada Toca da Coruja E almoço Pousada, cachaçaria e tapiocaria É aí mesmo É 110 metros Porque é lá para dentro Oi? Oi? Tem um carnape ali Estou pegando um carnape ali Ah, o carnape é Ah, tem um cara ali Ah, o rapaz ali Vem dar informações Aí tu pergunta a ele Quanto é a entrada aí Tudo É a toca da Coruja Desliga aí Como é que é aqui A entrada Como é que é Tem um mapinha não, né? Tem não Vou dar um mapinha para vocês A gente está conhecendo Para depois vir com a família Entendesse? Então vou dar um mapinha para vocês Tem mais fácil Que se desenrola Próximo aqui é o Paraíso A última é o segundo Véu da Noiva Toma aí, Chão Deixa eu pizar A cor dentro Beleza Ó, tem um negocinho aí Que se coloca no celular É o QR Code Aí ele tem um atalho Quer ficar com ele? Se puder Vamos conhecer? Vamos Vamos entrar? Tá aqui Vou fechar esse vídeo aqui Até o próximo vídeo